É o Didier Pereira, original Dingombel, Dingombel, Dinga, Dingombel Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingombel, Dingombel, Dinga, Dingombel Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dingombel, Dingombel, Dinga, Dingombel Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingombel, Dinga, Dinga, Dingombel Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dinga, 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 me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dinga, 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 meu Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dinga, 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 me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dinga, 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 meu Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu É o Díder Pereira, a origem... Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dinga, 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 meu Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu